11 horas e 4 minutos, se liga comigo, eu tô ligada com você. O programa da comunidade já começou. Antes de eu chamar a vinheta, traz as imagens ao vivo da Polícia Federal pra mim. É a Operação Arquimedes, que foi deflagrada logo hoje cedo. Você acompanha aí já as imagens ao vivo. Tá acontecendo a coletiva, nesse momento, dos delegados envolvidos na Operação Arquimedes. O diretor do Ibama foi preso com posse ilegal de arma de fogo. Você tá acompanhando as imagens agora. Nosso repórter Alex Costa está ao vivo. Daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo conosco sobre mais essa operação que foi deflagrada, dessa vez, da Polícia Federal. Lembrando que ontem nós trouxemos duas operações das Polícias Militárias e da Polícia Civil e Militar. A gente vai trazer daqui a pouco detalhes pra você. A Operação Arquimedes foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Você acompanha agora os delegados federais fazendo a coletiva com toda a imprensa. O diretor do Ibama foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Na hora que a polícia tava fazendo a operação, ele identificou que o diretor do Ibama estava com uma arma de fogo e ele foi preso. A destaque a gente vai trazer pra você também durante aqui, nesse momento que a gente tá trazendo as primeiras informações da coletiva. O Alex Costa está lá nesse momento, já vai trazer pra gente o balanço com os números das prisões, de possíveis apreensões. Alex, que vai falar comigo por telefone. Alex, bom dia pra você. Quais são as novidades que você já traz pra gente? As primeiras informações da Operação Arquimedes. Alex. Isso, Márcia. Bom dia pra você, bom dia a todos. A gente tá aqui acompanhando agora a coletiva imprensa. Na mesa estão sentados o superintendente da Polícia Federal, também representantes da Procuradoria Geral e outros profissionais do Ministério Público Federal que acompanharam essas operações. Hoje pela manhã, várias pessoas foram presas, 23 mandados de prisão preventiva foram expedidos, além de 6 mandados de prisão temporária. Entre os presos está o ex-superintendente do Ibama aqui no Amazonas, Leilande Barroso, e outros nomes que já estavam sendo investigados pela Polícia Federal por esse esquema criminoso que fazia o comércio ilegal de madeira da Amazônia há vários anos. Inclusive, há imagens de satélite que identificaram novos focos de desmatamento na floresta amazônica. Os investigadores conseguiram detalhes que comprovam o surgimento quase que diário dessa extração irregular. A Operação Arquimedes está atuando em duas principais frentes de investigação criminal. Uma é sobre extração e exploração ilegal de madeira e a segunda é sobre a corrupção de agentes públicos. Nesse momento, na coletiva imprensa, vários profissionais de imprensa estão aqui reunidos, estamos acompanhando, ouvindo as respostas dos delegados que acompanharam esse procedimento. E os trabalhos ainda acontecem simultaneamente aqui no Amazonas e nos estados do Acre, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Roraima, São Paulo e também no Distrito Federal. Um detalhe importante é que essa mesma operação já apreendeu, em dezembro de 2017, mais de 400 contêineres aqui no Porto de Manaus, que continham aproximadamente 8 mil metros cúbicos de madeira em tora, todo esse material com documentação irregular. 60 empresas estão sendo investigadas. Esses produtos tinham como destino o mercado doméstico e internacional, sendo 140 contêineres destinados à exportação para países da Europa, Ásia e América do Norte. Todo esse esquema está sendo agora desarticulado, está sendo explicado para a imprensa e os detalhes, Márcia, a gente traz ao longo da programação. Daqui a pouquinho eu posso voltar novamente com mais detalhes a respeito desse caso. Volto com você. Os primeiros nomes, se a Polícia Federal divulgar dessas primeiras prisões preventivas e temporárias, é muito importante a gente dizer para você, que tem do outro lado, que prisão preventiva é aquela prisão que a polícia já tem fundamento suficiente para deixar a pessoa presa por tempo indefinido e a prisão temporária tem um tempo determinado, que é aquela prisão que vai subsidiar o inquérito policial federal e, portanto, a pessoa precisa estar detida à disposição da Polícia Federal 24 horas, enquanto ela precisar para poder subsidiar o inquérito policial. Mais uma operação que a gente acompanha, uma operação de um esquema fraudulento, criminoso, que durava anos em vários estados do nosso Brasil, inclusive aqui no estado do Amazonas. 26 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, conforme o Alex já trouxe para a gente as primeiras informações, outros tantos de prisão temporária. E você que está aí do outro lado vai, inclusive, saber informações sobre o presidente do Ibama, que, infelizmente, foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, 11 horas e 9 minutos. Quem vem agora na tela do nosso programa da comunidade, daqui a pouco a gente vai trazer informações para você do Emerson Santos, no Minuto Oferta, inclusive ele vai trazer hoje várias dicas para você que está aí do outro lado. Mas, enquanto isso, você liga para a gente, participa do nosso programa da comunidade e manda seu recado. Olha, vamos continuar com aquela história lá que a gente está trazendo e que ainda bem está tendo uma boa repercussão na cidade, porque providências serão tomadas. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai abrir uma investigação para apurar a denúncia de empresas coletoras de resíduos que estariam poluindo o meio ambiente. Inclusive, essa instauração desse inquérito administrativo, desse procedimento administrativo, é para apurar essas responsabilidades. E, inclusive, vai avaliar também as licenças concedidas a essas empresas, que há pelo menos um mês já estavam poluindo o meio ambiente. São 11 horas e 10 minutos. Põe na tela para mim. A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Joana Dark, do PR, levou a denúncia ao conhecimento dos deputados durante sessão plenária, nesta quarta-feira. Não existe só esse local. Nós estamos recebendo cada vez mais denúncias e nós faremos e agiremos com rigor. Foram mostrados vídeos e fotos que comprovam os crimes ambientais. Certamente, essas empresas, elas prestam serviço para alguns lugares. Então, elas recebem por isso. Elas recebem para dar a destinação adequada desse resíduo, desse lixo, desse material hospitalar. E é isso que a gente vai investigar. Até onde for necessário, até onde a gente possa fazer a denúncia para quem está contratando com essas empresas, para que a gente possa cancelar contratos e possa falar para toda a sociedade o que tem sido feito. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas agora quer convocar os órgãos fiscalizadores para que eles possam dar esclarecimentos aqui mesmo no plenário, incluindo aí o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, para que ele possa falar sobre as licenças que foram concedidas a essas empresas. Chamar essas pessoas e mostrar que atitudes parecidas como essa serão punidas rigorosamente. Inclusive, se for necessário, a gente ir ao Ministério Público e na especializada das questões ambientais, nós vamos fazer. O deputado João Luiz, do PRB, que também faz parte da Comissão Ambiental, disse que vai contar com o apoio da população que deve denunciar irregularidades para o bom andamento das investigações. Então, precisamos prevenir. E prevenir como? Inibindo essas de lixeira clandestina para que evite problemas de saúde generalizados no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. A gente já está dando resultado. A gente estava agora aqui com o Leão, que está segurando essa câmera aqui. Acena aí, Leão. Leão virou para mim e disse assim, lixo hospitalar no rio, na água, lixo hospitalar no Igarapé. Tinha gente, dejeto, esgoto, óleo, fezes, tudo que você pode imaginar, eles estavam descartando no Rio Negro. Teve moradora, numa das primeiras reportagens do Juliano Couto, que disse, as crianças encontraram agulhas no córrego. Olha que gravidade essa situação de duas empresas que recebiam um contrato, que recebiam por isso, para poder manter a limpeza pública e descartar o lixo de forma decente, correta, dentro das determinações legais. Faziam o quê? Jogavam num terreno alugado, porque não queriam se dar o trabalho de levar o caminhão até o lixão da cidade, que é isso, minha gente. São 11 horas e 13 minutos, a gente vai ver tudo isso, vai ficar calado e o agora, agora vai ficar abaixando a cabeça, dizendo assim, senhor, não é para isso que o agora existe. O programa da comunidade existe para justamente fazer com que você reflita. A gente não pode aceitar isso. Como é que pode contaminar um terreno inteiro e as pessoas morando ao redor, ali, tendo contato com um lixo hospitalar? Isso é questão de saúde pública. É risco da morte das pessoas. As pessoas podem pegar uma alta contaminação, bactérias com lixo hospitalar. O que é isso? Agora eu quero saber sobre as licenças. Devisa, IPAAM, todos esses órgãos de fiscalização, cujas denúncias já estão sendo sabidas e ouvidas aqui no agora, desde o mês passado. Nós estamos falando disso há muito tempo. Eles ainda estão com as licenças? Eles ainda estão com as licenças? Mesmo essas duas empresas, duas empresas sendo agora submetidas a investigações na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Eles aí, em Ministério Público do Estado do Amazonas, também já sabem, por meio da promotoria do meio ambiente, Dr. Paulo Steli, o promotor público, que está aí já sabendo do que está acontecendo nas duas empresas. A pergunta que não quer calar, a pergunta que eu faço para você, que está aí do outro lado, a pergunta que eu volto e faço aqui para o Leão, eles ainda estão com as licenças para funcionar? Eles ainda estão com as licenças ambientais? Mesmo depois de tantas denúncias que a gente vem trazendo já há tanto tempo? E aí eu quero ouvir a tua opinião também, eu quero ouvir a tua opinião também, porque o Leão já disse aqui para mim, Leão já disse, eles jogavam lixo hospitalar no Rio, jogavam Leão, jogavam Leão, jogavam lixo hospitalar lá no Rio Negro. Cândida que está acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência, Cândida, você que está acompanhada aqui no Facebook, todo mundo está ligado aqui no programa da Comunidade, aí no teu trabalho, muito obrigada, beijo peixinho, coração explode. Liga para a gente para me dizer o que você acha, o que você está achando da situação, dessa bicharada toda, num terreno baldio, terreno no meio da cidade, absurdo isso. 11 horas e 15 minutos, eu chamo o Emerson, falo daquela outra situação, diretor, que a gente vai trazer aqui. Minuto Oferta, você que está ligado com a gente, Minuto Oferta com o Emerson Santos, mas não desliga não, porque tem outra coisa grave que eu vou trazer durante o programa da comunidade. Vem, Emerson! Tem tudo aqui na loja do rei, Home Center Coroado! É isso aí, Jonathan, muito bom dia! Muito bom dia, você programa da massa aí, você Emerson. Home Center Coroado, como sempre, traz um reinado de ofertas para você. É isso aí, sabe onde fica aqui? Na Grande Circular, aliás, não é Grande Circular, É a Lameda Cosme Ferreira, a antiga Cosme Ferreira, e agora é a Avenida do Rei. É isso aí, tem gente perguntando, é Grande Circular? Não, não é Grande Circular. Fala o endereço direitinho. A Lameda do Rei, 631, próxima Bola do Coroado. Pronto, é, é onde tem uma estátua gigantesca de um rei. É isso mesmo, tem um rei enorme aguardando com ofertas exclusivas para você. Parece contigo esse rei que está aí, hein? É, fizeram a minha cara lá. É, vem cá, telespectador, dá uma olhadinha nessa loja, a gente está todo mundo comprando, aproveitando e economizando, porque aqui é o menor preço da cidade mesmo. Agora, olha só, essa promoção aqui está bacana, hein? É exclusiva para o Semana das Mães, hein? A partir de R$ 199,90, tinta acrílica semibrilho branca da Glasurite. E mais, nós temos aqui também mais ofertas para você aqui. Olha só essa oferta para você. E continua a promoção, vaso com caixa acoplada branco a partir de R$ 164,90 no dinheiro ou débito. E mais, para você, é claro, aproveitar, está calor aí na tua casa, Amanda, tá? Então vem para cá que aqui tem, viu? Olha só, tem e está com uma super oferta para você hoje correr para cá e aproveitar. Isso, ventilador Mallory, 30 centímetros aí a partir de R$ 70,00. É muito bom o preço. É muito bom, compre, 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 compre. Cadê? Economize. Ah, eu vou escolher o meu, viu? Olha só aqui esse reinado aqui. Isso é uma novidade que o Home Center Coroado trouxe. Diversas linhas de tapete da Capaze. Inclusive, para você que tem seu pet, seu animal, seu cachorro, o Home Center Coroado trouxe para você diversas linhas de tapete para cachorros e gatos. Olha que lindo! O que você vai encontrar aqui? Olha só esse achadinho aqui bacana para o seu pet você encontra aqui. Gente, é o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui. Márcia, telespectador, e daqui a pouco eu volto para te dar mais dicas de compras diretamente aqui do Home Center Coroado. Fique aqui no programa da comunidade, mas volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson. São 11 horas e 18 minutos. Deixa eu trazer para você aqui uma notícia que a gente recebeu hoje aqui no nosso programa e que deixou a gente aqui estarrecido. Estarrecido primeiro porque é alimento vencido de novo em dois supermercados grandes da cidade, de grande renome, Empório Roma e Rodrigues. Você está comprando a fiscalização aí? Essa fiscalização é a fiscalização lá do Empório Roma, infelizmente, onde a gente está trazendo para você aí alimentos vencidos no Empório Roma. Um supermercado de grande conhecimento da cidade, principalmente do pessoal de alta classe que vai comprar no Empório Roma por justamente ter produtos, são produtos diferentes que você não encontra corriqueiramente nos outros supermercados e produtos caros. Eles têm um preço muito superior à média dos supermercados que a gente encontra por aí. Você acompanha agora a fiscalização do Procon e olha só o que é confiança cliente. O Empório Roma é aquele lugar que as pessoas compram e não olham muito o preço. Não olham muito o preço, não. A pessoa vai lá e não olha o preço. E por não olhar o preço, também não olha ali a data de validade. Poucas pessoas que confiam que o supermercado vai colocar na prateleira ou vai manter na prateleira produtos dentro de um prazo de validade que a pessoa vai poder comprar e vai poder esperar um pouco em casa para consumir. Então eu quero que, por favor, tente falar com a produção, tenta falar com o Procon Amazonas, por favor, agora, que eu quero saber quais foram as informações que o Procon vai trazer para a gente de quanto que foi apreendido. Nós estamos vendo carnes já ali apreendidas com a data de validade vencida. Isso aqui é questão de saúde pública. Quando a gente fala de alimentos vencidos, nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos vendo queijos, nós estamos vendo caixas ali com soja, né? Mini bifes de soja. São presuntos, são carnes. Carnes que foram, que venceram ali no freezer, no balcão, no balcão refrigerado do Roma. E o pessoal está dizendo aqui, presunto de Parma. Presunto de Parma, que é caríssimo. Vocês se lembram, vocês se lembram que nós trouxemos uma denúncia grande de produtos que estavam, além de vencidos, com a data adulterada, lá na Feira do Mutirão? O pessoal pensa que é só lá na Zona Leste, na Zona Norte, né? Que tem denúncia de produtos vencidos? Não, 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 não. É uma irresponsabilidade do supermercado, infelizmente, vender produtos vencidos. E não vem com essa história de dizer, nós não vimos. Venceu sem que a gente soubesse. A responsabilidade é objetiva. Objetiva. Não tem que alagar, não tem que alegar isso. Vamos rapidinho com o Jalil. Traz pra mim aqui, volta pra mim, volta pra mim. Eu estou com o gestor do PROCON nesse momento, PROCON Amazonas. Estou falando agora com o gestor, senhor Jalil Frasch, que está ao telefone conosco nesse momento, pra trazer outras informações pro nosso programa da comunidade e pro nosso agora. Senhor Jalil, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectadores. Estou aqui para tirar qualquer dúvida e agradeço o convite na participação do seu programa. Nós que agradecemos por o senhor estar atendendo o nosso chamado aqui de conversar com o senhor. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. A fiscalização de vocês começou por ser uma fiscalização de rotina ou foi baseada em alguma denúncia? Foi baseada numa denúncia. Nós recebemos, na verdade, uma denúncia referente à farmácia, que se localizava dentro do supermercado. E a partir do momento que nós deslocamos a equipe para atender a denúncia da farmácia, nós resolvemos fazer o supermercado também. Já que já estava lá pra aproveitar, né? A denúncia da farmácia também era de medicamentos vencidos? Não, não. A denúncia não era de medicamentos, não. Ok. E aí, quando vocês entraram no supermercado, vocês aproveitaram que já estavam com a equipe lá para poder avaliar? E quanto em produto, mais ou menos, foi apreendido com o prazo de validade já vencido? Eu não estou em posse do alto de constatação. Não estou falando na mão. Então, eu não teria como lhes dizer qual foi a exata quantidade de produtos. Mas quando os produtos estivéssemos foram encontrados, fora do prazo da validade, e como nós temos o dever de preservar a integridade do consumidor e essa geração de consumo, nós atendemos os produtos e, posteriormente, lavaremos o alto de infração. E aí, o que acontece? A empresa vai ser multada, o supermercado vai ser multado, e de imediato já são retirados os produtos das prateleiras, né, seu Jalil? Isso. Quando encontrado, né, produtos que não devem ser comercializados, eles são retirados das prateleiras, seja em supermercado, seja em qualquer outro estabelecimento comercial, e eles são recolhidos para a utilização, para que não sejam comercializados produtos indevidos ao consumo do consumidor. E, com isso, nós lavamos o alto de constatação e, posteriormente, o alto de infração, que gera pena de multa, de verter, enfim, depende de cada gravidade, de cada situação, de cada estabelecimento comercial. Seu Jalil, muito obrigada por ter mantido contato conosco nesse dia de hoje. Fala com a produção, por favor. Muito obrigada por ter ligado para a gente, por a gente ter conseguido falar com eles. São 11 horas e 23 minutos. Nesse momento, a produção tentou contar também com o Empório Roma para que alguém se manifestasse, porque aqui a gente precisa abrir a palavra para todos. Ninguém aqui, nenhuma matéria que venha ao ar aqui no programa da comunidade fica aqui sem que nós tentemos conversar com todo mundo. E o Empório Roma, infelizmente, não nos atendeu ainda. Vamos esperar que se alguém aí, assessoria de imprensa, que, porventura, esteja assistindo o programa do Empório Roma, nós estamos com nossos telefones abertos para falar com vocês para que vocês possam se manifestar. O Empório Roma é um supermercado extremamente tradicional no nosso mercado, na empresa, no comércio. E a gente sabe que esse contato é importante com o cliente, que é importante a gente saber quais são os cuidados. 11 horas e 24 minutos. Antes de eu chamar o Emerson de novo para trazer um recado para a gente, eu quero mostrar que o Dr. Jaime já está aqui conosco, porque hoje é dia de agora consumidor. O Dr. Jaime já está aqui. Vamos conversar sobre essa situação de alimentos vencidos dentro de supermercados. Não é a primeira vez que a gente traz isso aqui. E, principalmente, quais são os cuidados que você precisa ter para poder evitar sofrer algum tipo de lesão ou dano por causa de produtos vencidos. Emerson, agora, diretor? Em 11 horas e 24 minutos, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Eu estou de volta diretamente aqui do Home Center Coroado. Deixa eu conversar contigo aqui. Como é que está o forro da tua casa, hein? Como é que está? Está destruído, está caindo, está aberto, está atufado. Aquele forro, né? Tufadão, você olhando. Olha para o teto da tua casa aí, mana. Olha aí para o teto. Está feio, né? Pois é, agora deixa eu te falar de uma novidade, um novo conceito para o seu teto, para você, é claro, se apaixonar, não ficar com vergonha. Tem gente que não tem vergonha de convidar alguém na sua casa e olha o forro, mano, o forro está caindo, né? Aquele forro tufado, né? Forro tufado, eu sei que está atufado na tua casa. Agora acabou esse problema. Forro de péssima qualidade, você tem que trocar. A Araforros traz uma diversidade de linhas para o seu teto, para o seu ambiente, para você fazer divisórias também no seu escritório. São várias tonalidades, olha. Inclusive, nós temos ambientes montados aqui. Montados, e tudo isso tem aqui também. Tem aqui para vender no Home Center Coroado com preço super imperdível. Olha, essa aqui é uma linha de cozinha que a gente montou. Isso é forro, tá, gente? Não é parede, não. Isso é forro, viu? Forro PVC, isso mesmo. Aqui tem uma área de churrasqueira que a gente montou. Todos esses produtos o Home Center Coroado dispõe para você. E, Márcio, nós temos uma saleta aqui também, não é? Isso, esse ambiente mais moderno, mais rústico. E temos aqui um banheiro, olha, personalizado. Olha que banheiro lindo, de forro. Olha esse forro, parece parede aqui, ó. Chega mais aqui, ó. Parece piso, né? Parece, né? Revertimento, mas não é. Isso aqui é forro, viu? Olha que lindo. E, é claro, eu gosto de trono, viu? É... Agora é o seguinte, mana, não passa vergonha não, amigo. Eu tenho certeza absoluta que um dia esse teu forro vai cair em cima de ti. Tem que vir aqui na loja. Horário de funcionamento. O Home Center Coroado abre de domingo a domingo, de segunda a sexta, de 8h às 19h30, sábado de 8h às 17h e domingo de 8h ao meio-dia. Vem pra cá, vem tomar um café com a gente e diz aí qual é a sua dúvida, o que você tá precisando do básico ao acabamento, o Home Center Coroado tem pra você. E olha, Emerson, tem uma novidade chegando na semana do Dia das Mães. Ótimo! Se você que não é seguidor do Home Center Coroado no Instagram, coloca lá, Home Center Coroado, segue a gente que vai ter ofertas exclusivas para seguidor. Maravilha! Compre, 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 é claro, no Home Center Coroado. Tem tudo aqui na loja do rei. Márcia, contigo! Obrigada, Emerson Santos. Olha só, gente, não acabou não a denúncia de alimentos vencidos, ainda tem mais bomba aqui no programa da comunidade, daqui a pouco eu vou trazer outro supermercado também conhecido na cidade, que também foi flagrado hoje com o alimento vencido, Empório Rodrigues, ou Rodrigues, dessa vez lá do Terra Nova. E a gente tá aqui, mas igualmente a mesma qualidade, tem que ter a mesma qualidade para qualquer zona da cidade, carne, carne vencida, carne acondicionada em péssimas condições, em condições inapropriadas para o consumo, também lá no Empório Rodrigues, ou Rodrigues, você que tá aí do outro lado, daqui a pouquinho a gente vai trazer outros, você tá compreendo as imagens do Procon inutilizando as carnes, né? Essas imagens são imagens lá do Terra Nova, olha um monte de peça de picanha maturada para churrasco. Sabe por que a gente fica indignado? Porque tá vendo que tá vencendo, em vez de se desfazer da carne e doar para um instituto de caridade, fica segurando a carne dentro do supermercado. Daqui a pouco a gente vai trazer destaque para você. Não acaba aí não, tem mais denúncia. Dessa vez a denúncia são dos ônibus interestaduais. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas, a Arsan, foi denunciada na Câmara dos Vereadores por suposta cobrança indevida de taxas em rodovias estaduais e federais do Estado. Vamos entender direitinho isso na reportagem. Hoje, qualquer lotação que passar por um ponto de fiscalização da Arsan está sujeita ao pagamento de uma taxa. As barreiras, geralmente, ficam em rodovias estaduais ou federais e são consideradas inconstitucionais por parlamentares da Câmara Municipal de Manaus. A Comissão de Transporte entende que essa cobrança é indevida quando esse transporte ele está, ele vai, o trajeto dele, dentro do município de Manaus. Não poderia ser cobrado porque ele não está sendo intermunicipal. A taxa é de aproximadamente R$ 45,00. O valor é cobrado principalmente a veículos que fazem o transporte de turistas no município de Manaus e também na região metropolitana. O vereador Elissandro Bessa, do Solidariedade, considera a ação ilegal e entrou com um pedido de inconstitucionalidade direta na Justiça do Amazonas. Na denúncia, o vereador alega que a cobrança não pode ser feita pela Arsan. Quem deve e pode fiscalizar isso é a polícia militar, no caso, e não tem autoridade para cobrar isso e a polícia rodoviária federal, no caso, da BR-174. Bessa critica ainda o fato de qualquer veículo de fretamento ser obrigado a pagar a taxa toda vez que passa pela barreira. Nós fomos até a Arsan conversar com o diretor-presidente do órgão. Segundo ele, a entidade cumpre rigorosamente a lei e possui uma relação dos transportes que prestam serviços de fretamento. Ela não é inconstitucional, ela regula o transporte intermunicipal de passageiros que não se encontram dentro da cidade de Manaus. Ele acrescentou que a inexistência de diálogo pode gerar inconsistência no discurso. Nós estamos dialogando com os deputados, nós vamos fazer duas assembleias públicas na Assembleia do Estado, justamente para discutir a lei do transporte metropolitano. 11 horas e 30 minutos, Diego, Mônica, Neide, muito obrigada pela audiência, pelo nosso Facebook, obrigada por estarem ligados conosco todos os dias e sempre aqui pelo Facebook, tá? São 11 horas e 31 minutos, você viu aí a reportagem da Arsan, já foi justificado pelo diretor-presidente da Arsan, que é a agência reguladora do Estado do Amazonas, que a gente acompanhou aí a justificativa e precisa ser fiscalizado. O serviço, a Arsan é uma agência que regula, que fiscaliza, mas que também está submetida à fiscalização, por óbvio. A Câmara dos Vereadores vai tomar as providências necessárias para poder avaliar se essa denúncia é uma denúncia com fundamentos ou não. 11 horas e 31 minutos, vem cá, cadê? Cadê a sirene? Tem sirene aí na tua mesa de som, Ricardo? Deus homens foram assassinados a tiros por um suposto justiceiro. Eles eram suspeitos de terem assaltado uma churrascaria e agredir os clientes durante o roubo. O crime foi na Betânia, zona sul de Manaus. De um lado, a mãe reconhece o corpo do filho. Do outro, PMs tentam colocar dentro da viatura a motocicleta alugada por Douglas Simon Franco Diogo, de 21 anos. Ele trabalhava como entregador, segundo a família. O rapaz estava na companhia de um jovem, identificado apenas como Léo. A dupla morreu depois de ser alvejada por um desconhecido nesta rua do Betânia, zona sul de Manaus. Os criminosos tinham acabado de assaltar essa churrascaria aqui na rua 1º de Abril. Eles se preparavam para fugir aqui pela rua quando foram percebidos por um justiceiro que disparou várias vezes contra a dupla, que morreu aqui no local. Este homem conhecia os rapazes e não entende o porquê deles cometerem o crime. Conheço os dois e os dois são de família bem estruturada que podiam ter o que eles quiserem. Mas eu não sei o que passa na cabeça deles, né? Se passa, eu acho que cada um tem a sua consequência. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam liberação de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. 11 horas e 32 minutos, teve ainda outro caso. Um motoqueiro também foi assassinado. Um motociclista trabalhava aí na rua dirigindo a moto dele e ele foi assassinado. E ninguém entende o motivo. Coloca no ar pra mim. O local onde o crime aconteceu fica em frente a um hospital e a um posto do SAMU. Mesmo com o aparato clínico, Rogério Passos, de 31 anos, não escapou da morte. A vítima estava neste ponto de mototaxi quando foi surpreendida por ocupantes de um carro de modelo e placas não identificados. Os criminosos sacaram uma arma e atiraram várias vezes. A vítima morreu aqui no local. A morte do mototaxista ainda está cercada de mistério. A família do trabalhador esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Os familiares dele que chegaram aqui se encontravam muito nervosos. Então, até devido ao estado emocional deles, eles ainda não puderam nos dar nenhuma informação. que leve à elucidação do crime. Até porque eles vão fazer isso para a polícia civil, que é responsável pela investigação desse homicídio. A categoria está revoltada com mais esse crime. É lamentável o que aconteceu com esse trabalhador, um mototaxista legalizado, que investiu, que se qualificou para trabalhar de forma digna, e sai de casa para correr atrás do sustento da sua família e não volta. É complicado, mano. Nós vivemos uma insegurança total. Essa é a verdade. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, que fica nas proximidades do lugar. A polícia civil deve investigar a motivação e a autoria do homicídio. Uma insegurança total que todos nós estamos vivendo. Não são só os mototaxistas, os motoristas de ônibus. Quantos deles nós já não trouxemos aqui que foram executados durante assaltos? Quantas vezes a gente já não trouxe aqui os policiais também, que também tiveram ali, foram mortos durante ações criminosas? Não são só os mototaxistas, infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que fechar nossos olhos. A gente vai ficar de olho para poder entender quem foi que matou o motociclista. Olha, eu quero pedir aqui a ajuda, por favor, da Secretaria de Segurança Pública para aumentar a fiscalização no centro da cidade, que o Francisco, nosso telespectador, obrigado, Francisco, pela audiência, está cobrando policiamento melhor lá no centro, porque está tendo muito assalto. Centro da cidade é a menina dos olhos assaltantes, viu? Só para você que tem do outro lado. Centro da cidade é a menina dos olhos, porque está o pessoal, todo mundo ali andando, todo mundo correndo ali da sala para a cozinha para poder comprar suas coisas, com o celular na mão, nada de andar com o celular. Vera Lúcia, obrigada pela audiência. Vera Lúcia está dizendo que os professores estão em manifestação no Manoa. Professores que ainda estão paralisados por causa do reajuste salarial que eles pleiteiam junto ao governo do Estado. Polícia, um morador de rua foi baleado ontem à noite na zona leste de Manaus e o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. As roupas rasgadas no chão e o sangue derramado no asfalto mostram que mais uma pessoa foi baleada no bairro. Foi na segunda etapa do São José, zona leste da capital. Segundo testemunhas, a vítima passava nessa esquina da rua Marginal com a rua 1, quando foi surpreendida por uma dupla que estava em uma motocicleta. Os criminosos se aproximaram do rapaz que ainda tentou correr alguns metros, mas ao chegar nesse ponto aqui, da rua 1, ele foi baleado pelo menos duas vezes, na região da cabeça. O homem era morador de rua, conforme populares. Ele não foi identificado. Nessas imagens gravadas por um celular, ele aparece recebendo socorro do SAMU. A vítima foi encaminhada ao hospital João Lúcio, onde já deu entrada em estado grave. Até o início da madrugada desta quinta-feira, o rapaz seria submetido à cirurgia. 11 horas e 36 minutos, mais uma vez, tráfico de drogas é o motivo da morte de mais uma pessoa, segundo as primeiras informações. O tráfico de drogas, ele tem um comportamento que todo mundo conhece, executa a pessoa do nada, não leva nada, não leva celular, não rouba, não faz nada, e acaba matando a pessoa. Esse é o comportamento de quem está acertando contas pelo tráfico de drogas. E por falar em tráfico de drogas, 10 quilos de cocaína foram apreendidos em uma embarcação no centro de Manaus. Quem conta esse detalhe para a gente é a Patrícia de Paula. Fala, Patrícia. A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta terça-feira, por volta das 10h30 da manhã, o Alessandro Rodrigues, de 39 anos, e o Euler Bezerra, de 18 anos, conhecido como Zeca, com mais de 10 quilos de cocaína numa embarcação que veio de Tabatinga. Bom, esse barco estava ali no porto privado do centro da cidade. Eles foram autuados em flagrante e vão responder por tráfico e também por associação ao tráfico de drogas. Eles foram levados para o Fórum Enoque Reis, onde vão passar aí pela audiência de custódia. 11 horas e 37 minutos, rota do tráfico de drogas. Essa é a rota do tráfico de drogas. Tabatinga, que está do lado de Letícia, que é já dentro da Colômbia. A gente sabe ali que Tabatinga faz fronteira com a Colômbia e a gente dá um passo e está dentro da Colômbia e, obviamente, que acaba virando ali rota do tráfico. Tabatinga, Santo Antônio do Içá, todo aquele percurso ali descendo o rio vai acabar levando o tráfico de drogas para dentro do estado do Amazonas e a gente está de olho. E a polícia também está de olho. A delegacia fluvial, a delegacia de combate ao crime de narcotráfico. Tudo isso é destaque que a gente traz para você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade e, infelizmente, a gente vê mais duas pessoas presas por causa do tráfico de drogas. 11 horas e 38 minutos, teve acidente na Humberto Calderaro. Bora lhe dar uma espiada no trânsito. São 11 horas e 38 minutos. Você que está saindo de casa, você que está querendo dar uma olhadinha no trânsito, está levando a meninada para a escola ou está indo buscar a gurizada lá na escola, bora saber como é que está o trânsito aqui, porque, olha, a gente já vai direto aqui para senador Álvaro Botelho Maia. Olha só como é que está engarrafada a Bolevar, tá? E a gente vê aqui, ó, a Humberto Calderaro. Aqui a gente segue pela André Araújo, que também está bem engarrafada, saindo ali da Maripiranga, senador no Bolevar. Sabe que tem essa bifurcação e o motivo, supostamente ali, o motivo é do acidente na Mário Ipiranga. Tem imagens aqui? Tem imagens do acidente? Quem tem foto aí, produção, providencia para mim aí as imagens do acidente, porque a gente está vendo aqui também na Djalma Batista. Djalma Batista também está bem congestionada, a gente está acompanhando ali. E, segundo informações aí, olha o acidente que aconteceu na Mário Ipiranga. Você está vendo a pessoa no chão, foi um acidente entre um carro e uma moto, né? Foi entre um carro e uma moto. Nossa, o carro acabou subindo ali no cavalo do... Está em quatro carros, um acidente gravíssimo, gente. Quatro carros acabaram se envolvendo nesse acidente, que tem ali um caminhão, né? Um cavalo com uma carga, ninguém sabe o que tem nessa carga ainda. Mas olha só que condições que ficou o carro ali, viu? Ficou virado, quase que capota o carro. Tem pessoas ali no chão, parece que também tem envolvimento com o moto diretor. Não estou enxergando daqui essa foto. Tem uma moto também ali no chão, que provavelmente o motorista da moto aqui está jogado ali no chão. E a gente vai acompanhar essas informações, porque olha só, gente, a Mário Ipiranga acaba ficando bem engarrafada, viu? Por causa dessa situação, desse acidente de trânsito que engavetou quatro carros. Djalma Batista também congestionada. Ou seja, tudo isso que a gente está trazendo para você são informações de trânsito. Daqui a pouco a gente traz outras informações de trânsito. Traz as imagens que a gente tem do posto de combustível. Câmera de segurança flagraram uma execução nesse momento. São 11 horas e 18 minutos desse dia 25. Foi dia 25, gente. 25 de abril, tá? Olha ali. A gente está vendo o abastecimento do carro. E o carro está ali abastecendo. A gente vê, olha, o homem é executado agora há pouco em posto na Avenida Max Teixeira. Chegou o motoqueiro, puxou a arma, o homem colocou o celular ali em cima, desceu da garupa, matou o frentista. Executou o frentista. É o destaque que a gente está trazendo para você e foi nesse momento. São 11 horas e 19 minutos, o frentista está lá jogado no chão. O dono do carro correu. Correu. O dono do carro correu. Nesse momento são 11 horas e 41 minutos. 11 horas e 19 minutos, o frentista foi executado. Onde é esse posto, diretor? Onde é o posto de combustível na Max Teixeira. Posto de combustível na Max Teixeira. Veja ali o momento em que os dois motoqueiros sobem na moto e vão embora. Nossa, gente, que dramático isso. Está lá o homem abastecendo o carro enquanto o motoqueiro vai lá e dispara vários tiros contra o frentista. Lá na Max Teixeira. Você acompanha imagens de agora há pouco. O crime foi 11 horas e 19 minutos. Você está acompanhando ali em cima, olha lá. 25 de abril de 2019, nesse dia de hoje, você acompanha uma execução que acabou de acontecer. São 11 horas e 42 minutos. Vamos saber se a gente tem informações, se o Instituto Médico Legal já chegou ali no local, se a polícia já chegou, para poder começar as primeiras investigações, porque você sabe que o celular, com quem ele falou nas últimas horas, tudo isso influencia na investigação para dar suporte para a polícia tentar identificar quem foram os criminosos. Olha o homem, foi executado a sangue frio. Eles sobem na moto, o outro não dá tempo de arrumar. Ele vai, só primeiro tu que eu vou atrás. E fogem. Fugiram. É destaque que a gente vai trazer para você detalhes daqui a pouquinho. A gente vai agora com imagens ao vivo da Mário Ipiranga, da Grande Circular. Traz para mim, são 11 horas e 42 minutos. Traz para mim as imagens ao vivo lá da Grande Circular. Você está acompanhando a movimentação do trânsito, o trânsito fluindo lá na Grande Circular. A gente vê ali os famosos amarelinhos transitando pela Grande Circular, que é onde tem autorização para transitar. O nosso carro parou para o pedestre, ainda bem que o nosso carro parou para o pedestre atravessar a faixa. E você está acompanhando as imagens da Grande Circular. Nesse momento, o nosso carro está transitando ali para ir para a próxima reportagem. Olá, Ivana Viana. Está fazendo aniversário hoje, mulher? Parabéns para a Ivana Viana. Vem para cá para esse lado, queridos amigos. Vem aqui para esse lado. Ivana Viana, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns para a Ivana Viana, que está fazendo aniversário e que está ligada com a gente pelo Facebook. A Camila está pedindo os beijos da Ivana. Ivana, parabéns para você, viu? Muitos anos de vida, muita realização para você. Você viu agora há pouco o trânsito na Grande Circular. Daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias de trânsito lá da Maripiranga, porque teve um acidente terrível lá com quatro carros. Inclusive o motoqueiro estava no chão aguardando o atendimento do SAMU. São 11 horas e 44 minutos. Ainda nessa edição do nosso programa, tem também mais um caso de alimentos estragados nessa manhã de quinta-feira. Vamos trazer para você daqui a pouco. O doutor Jari está aqui esperando. A gente vai conversar para você ter os cuidados, saber quais são os cuidados para poder evitar ser vítima de alimentos estragados ou vencidos dentro de casa. 11 horas e 44 minutos foi suspenso no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o julgamento do recurso que podia tirar a competitividade do polo de componentes das indústrias aqui da Zona Franca de Manaus. E o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, esteve reunido com a bancada do Amazonas em Brasília para poder se retratar das declarações que poderiam prejudicar futuros investimentos na Zona Franca de Manaus. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor da Zona Franca, divergindo do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes, que são contra. O julgamento define se haverá ou não impostos sobre produtos industrializados e impacta o futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados aqui na Zona Franca. A sessão no Supremo Tribunal Federal continua nesta quinta-feira e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na saída de uma reunião com a bancada parlamentar federal do Amazonas no final da tarde desta quarta-feira, se retratou das declarações ameaçadoras que fez em entrevista no último dia 17, dizendo que o Brasil não poderia pagar os custos da Zona Franca de Manaus. E eu queria mais uma vez dizer que todas as interações que nós já tivemos, tivemos três ou quatro vezes juntos, e são sempre muito construtivas, são sempre focadas em como melhorar o Brasil, mantendo a força. O ministro resumiu como positiva a reunião com a bancada amazonense. Segundo ele, está tudo esclarecido entre as partes. O importante que a bancada recebeu do ministro, e aqui os senadores que estão aqui, os deputados federais, foi a tranquilidade que ele nos deu, tanto o ministro Paulo Guedes como o ministro, como o secretário da Receita Federal, Marco Cinto, que as nossas vantagens comparativas permanecerão. Então, pode haver mudança? Pode. Mas sempre nós teremos vantagem comparativa para manter o Paulo Guedes Léo. Então, isso nos tranquiliza. E deve tranquilizar também os novos investimentos que, se Deus quiser, a Zona Franca de Manaus terá. Nós, inclusive, acreditamos que vamos ampliar bastante o leque de oportunidades de investimentos. A próxima reunião do Cais, o ministro vai presidir a reunião. A próxima reunião que vai ter, ele já se comprometeu, ele chegará lá para presidir essa reunião, para fortalecer ainda mais o que ele pensa agora, nesse momento que ele está colocando para você. 11 horas e 46 minutos, óbvio que ele vai ter que se retratar. Ele é um dos super-ministros de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, durante toda a campanha, sempre se manteve defensor ferrenho da Zona Franca de Manaus. Olha, tem aqui mais um destaque que a gente vai trazer. O deputado federal Marcelo Ramos foi eleito presidente especial da comissão que lida sobre a reforma da Previdência. Foi agora de manhã, a gente vai tentar manter contato com ele. Por telefone, para saber a importância e agora o trabalho dele está à frente da comissão da reforma da Previdência. É isso, né, diretor? Ok. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele por telefone, tá? 11 horas e 47 minutos. Aqui no Leão. Leão, dá uma balançadinha aí, Leão. Vamos embora com o Emerson Santos, que vai trazer mais um minuto oferta para a gente. Vai, Emerson. Agora é para você se apaixonar essa dica do minuto oferta. Eu estou aqui no Shopping da Maquiagem, sabe onde? Na Grande Circo, lá na Zona Leste de Manaus, onde você vai encontrar aquilo que você precisa, aquela make, aquele produto que você tanto ama, tanto quer. Eu tenho certeza absoluta, amiga, que você é completamente apaixonada por maquiagem e você sabe, essa loja é a mais completa da região e da cidade e a Leia está aqui. Achadinhos, tudo bom, Leia? Tudo bom, Emerson. Como é que a gente está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos falar dessas novidades. Aqui sempre tem novidades, né? Sempre tem novidades, gente. Aqui, ó, ainda temos as malas maravilhosas com aquele preço super incrível. Então, quero todo mundo correndo aqui para a loja para aproveitar, viu? Olha essa mala aqui, gente, que mala maravilhosa. Puxa isso aí, mana. Pronto, olha só que mala maravilhosa. Olha isso, não é isso? Essa aí é linda, olha os detalhes de boquinha, tudo maravilhoso. E aqui, ó, a gente tem produto para as minhas amigas manicures, ó, que trabalham com o Ingel. Temos todos os produtos disponíveis já nas lojas, nas três lojas que vocês encontram. Então, quero todo mundo vindo para cá para comprar e arrasar. Maravilha! E os preços? Vamos falar pelo menos de um preço? Vamos, vamos sim, ó. A gente tem aqui o pozinho acrílico, que você sabe que por aí encontra muito, muito caro. É que ele está saindo por R$ 66,25. Então, com esse pó você consegue fazer várias unhas aí, ó, ganhar bastante dinheiro. Agora, o bacana dessa loja, que é uma loja completa. Você viu aí, né? Nós temos artigos de presentes também, para você presentear maravilhosamente bem. Mas também tem a linha de cosméticos, não é isso? Tem, temos sim. A gente tem toda a linha de maquiagem, tem uma linha de cosméticos muito grande. Também tem tinturas. Então, tudo que você precisar, você vai encontrar aqui na loja, no shopping da maquiagem. Lembrando que temos três endereços. Os dois no centro e uma aqui na Zona Leste. E aguardem que vem mais novidades. Já tem novidades? Tem novidades vindo por aí. Eita, que maravilha! Para você, telespectadora, para você, telespectador, dono de salão de beleza também, de mercadinho também, para revender os produtos também, não é isso? Se você quiser também, corre em uma das três lojas que os preços são maravilhosos para revender, é o máximo. Então, pronto, Alê. Obrigado, viu, Alê? Por nada. Obrigada a eu, viu? E até amanhã. Então, pronto. Fechado, hein? Vamos lá para o compre. Compre, 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 compre. Só para dar maquiagem aqui na Grande Circular. No Minuto, a oferta é para você aproveitar. Não paga de doida. Vim aqui que, com certeza, é o menor preço da cidade. É contigo, Márcia! Ah, não. Eu senti a falta do bumerangue hoje. Não teve bumerangue, não, Emerson? Que é isso, tem que ter bumerangue sempre. São 11 horas e 50 minutos. Deusiane, ligada com a gente pelo Facebook, está fazendo aniversário hoje também, né, Deusiane? E o Simonides, que é o pastor Simonides, ligado com a gente sempre lá do Japão. Simonides, você é telespectador fiel. Assiste a gente todos os dias pelo Facebook. A gente não pode deixar de sempre te agradecer pela audiência aí no Japão. Então, um grande beijo para o pastor Simonides. Um grande beijo, Simonides. Vamos embora para Parintins, minha gente. Vamos embora para Parintins, porque Parintins já vive o clima do Festival Folclórico de 2019 com o lançamento do CD e DVD do Caprichoso, que foi nesse fim de semana. O Tadeu de Souza que encontra os detalhes. Conta para a gente, Tadeu. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Alô, parintinenses! Alô, torcedores do Caprichoso e do Garantido! Nosso assunto hoje, Márcia, é o Festival Folclórico, que é Boibumbá. A ilha está numa grande movimentação. Começam a chegar torcedores do Caprichoso de Manaus, de Santarém, de Belém e também do Garantido. O Garantido para o Alvorada do Boi e o Caprichoso para o lançamento do CD 2019. CD e DVD 2019 do Boi, que acontece neste final de semana aqui na Ilha Tupinabarana. Na tela do Agora! Parintins está vivendo em plena agitação bovina. O Boi-Bumbá Caprichoso intensifica seus ensaios para o lançamento do CD e DVD 2019 do Boi Azul e Branco, marcado para este sábado no Curral Zeca Chimelão. Os ensaios iniciam às 8 da manhã e vão até às 22 horas. O coordenador de coreografia tribal, Erick Beltrão, conversou com o programa da comunidade. Nosso curral está preparado para receber todos os visitantes, tudo certo na parte coreográfica. E o torcedor azulado pode esperar um dos melhores espetáculos já vistos aqui no Curral Zeca Chimelão. O presidente do Caprichoso, Babato Pinambá, retornou ontem de Manaus. O secretário de Cultura do Estado, Marco Apolo, foi convidado para prestigiar o lançamento do CD e DVD do Caprichoso neste sábado. Ontem, o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, participou do programa Agora Parintins para mobilizar a Nação Vermelha e Branca para a alvorada do Boi no próximo dia 31 de maio. Na terça-feira, nós vamos bater todos os recordes novamente e fazer a maior alvorada de todos os tempos, como a gente vem batendo o recorde e está de recorde. Então, a Nação Vermelha e Branca está mais do que convocada para essa belíssima alvorada, para que a gente possa fazer uma festa linda, maravilhosa, empolgante, com a cada o garantido. Márcia, o Caprichoso briga pela conquista do tricampeonato. Se o Caprichoso ganhar, vai ser histórico, porque vai ser a primeira gestão que ganha três títulos seguidos. Babato Pinambá já ganhou, foi campeão, bicampeão e agora briga pelo tricampeonato. E o Garantido briga para tentar trazer de novo o título para a baixa de São José. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Vamos agora continuar falando sobre polícia. A gente volta a falar sobre polícia, 11 horas e 53 minutos. Ontem, a Meixa Piama trouxe as primeiras informações da Operação Tiradentes, que prendeu 42 pessoas e a prendeu outras tantas. E a gente vai trazer os detalhes desse balanço com a Meixa Piama agora. Põe para mim. A Operação Tiradentes terminou hoje, quinta-feira, às 7 horas da manhã, e aconteceu em nível nacional em mais 25 estados brasileiros. Contou com o apoio de todos os policiais militares do Brasil, em parceria também com o Corpo de Bombeiros. Ainda há pouco, os policiais militares divulgaram o balanço dessa operação, que ao todo foram 31 pessoas presas por diversos crimes, nove armas apreendidas. E hoje pela manhã, a ronda extensiva Cândido Mariano Arrocan efetuou a prisão de um traficante bem conhecido, de alta periculosidade, conhecido como Plenitude. Ele que é suspeito de diversos crimes que aconteceram aqui no interior do estado. Tivemos 24 prisões em flagrante, tivemos 8 presos recapturados, que estavam foragidos, sendo 7 no interior e 1 preso na capital. E agora pela manhã, uma prisão realizada pela Arrocan, que foi realizada através de denúncia. A Arrocan recebeu a denúncia, foi ao local. Nós estamos retirando de circulação um criminoso de alta periculosidade, conhecido como Plenitude. Membro de uma organização criminosa, responsável por crimes que estavam ocorrendo no município de Iranduba e na zona norte de Manaus. A Polícia Militar recebeu a denúncia e atuou rapidamente. Um resultado muito positivo. Mais de 9 armas apreendidas, 203 coletivos abordados, 20 mil pessoas abordadas. Ou seja, uma operação de grande porte que foi realizada em todo o Brasil. A Operação Tiradentes, terceira edição, a de Sumos, onde a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros empregaram um efetivo de aproximadamente 100 mil homens. Demonstrando, assim, a nossa capacidade operativa aumentada e demonstrando que as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros têm condições de fazer uma segurança de qualidade e proporcionar ao cidadão de bem a segurança que ele merece. As 31 pessoas presas foram encaminhadas para presídios aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. 11 horas e 55 minutos. Muito obrigada, May Chapiama. Ela traz aí o balanço da Operação Tiradentes. Eu estava mencionando para você antes de chamar a May sobre o balanço da Operação Arquimedes, da Operação Anjos da Lei, que trouxe também 42 pessoas presas e 8 menores apreendidos. Olha só essa história que eu vou trazer para você. Mãe e filho de 11 anos desaparecem depois de saírem para um retiro da igreja da família. Da igreja e a família pede ajuda para poder encontrá-los. O Luiz Rodrigues foi até a casa dos familiares e conta para a gente as condições desse desaparecimento. Luiz. Nós estamos aqui na zona leste da cidade, no bairro do Jorge Teixeira, 4ª etapa, na Rua 6, exatamente na Casa 60, onde mora a dona Nazaré de 61 anos. Márcia, nós não viemos falar de promoção do programa agora, não viemos falar do Minuto Oferta. Infelizmente, nós vamos falar sobre alguma coisa triste. A dona Nazaré, que tem 4 filhas, não sabe onde está o paradeiro da filha de 33 anos, Ana Carla. Ela e o neto, que é o Eduardo Souza Guedes, de 11 anos, sumiram no dia 29 de março. Eles falaram, na verdade a filha dela falou para ela que estava indo ao retiro. Mas, na segunda-feira, passado o final de semana, foi que ela soube da notícia que a filha havia sumido. Uma história triste que você vai ouvir agora da boca da dona Nazaré. Eu soube já na segunda-feira, 11 horas da manhã, quando eu cheguei, que eu olhei a casa, minha filha não tinha feito o almoço, como é de costume. Então, eu vi o meu genro no telefone e aí eu perguntei a ele, aonde estava minha filha e meu neto? E ele, nessa hora, ele falou que minha filha não tinha voltado, que ela não tinha ido para o retiro e que ela tinha sumido. Então, é como se o chão saísse dos meus pés. Eu fiquei muito desesperada nessa hora e, dali para frente, eu não tive mais consolo. Eu estou desesperada até agora, porque eu não tenho nenhuma notícia. Depois que a senhora soube da notícia, a senhora conseguiu buscar informações de seus vizinhos, quem acabou ajudando a senhora? Isso. Então, aí eu fui perguntar dos vizinhos se eles tinham visto alguma coisa e a vizinha falou para mim, porque o irmão dela sempre vive aí, né, assim, conversando com os vizinhos. Então, eu perguntei a ela se o irmão dela tinha visto alguma coisa e ela falou, não, não foi ele que viu, quem viu foi eu. Na hora que eu vinha chegando da igreja, vinha um carro devagar atrás de mim e eu fiquei até meio com medo, mas aí eu pude ver que era uma pessoa que estava procurando, assim, o endereço. Aí deu a volta, parou e a sua filha saiu com uma mala e a criança, o filho dela. E aí entrou no carro e nessa hora eu não vi mais, porque eu só vi que era um carro prata ou branco e uma pessoa de média estatura, assim, uma pessoa de idade, com cabelo meio crisalho. Foi o que eu pude ver, ela disse para mim. E de lá para cá ninguém viu mais nada. E como era o relacionamento da sua filha com o marido dela e até mesmo com o seu neto? Então, assim, meu neto, ele é uma criança muito inteligente, que ele se dá muito bem aqui em casa comigo, com o pai dele, ele é muito achegado pai. A minha filha também, ela é uma pessoa muito pacífica, só que ultimamente eu notei que ela estava, assim, com medo, que eu não saberia o porquê desse medo. Quando foi a data que a senhora conversou com a sua filha pela última vez? Foi mesmo na sexta-feira, quando ela chegou comigo e pediu para que eu emprestasse o dinheiro para ela. E eu falei para ela que não poderia porque eu estava construindo, então eu não poderia fazer isso. Não era muito, mas mesmo assim eu disse para ela que não. E aí ela pegou e foi pedir do esposo dela. E ele pegou e deu para ela. E a senhora acredita que a versão da vizinha de que ela possa ter saído em um carro com essa pessoa de cabelos grisalhos e ter sumido, a senhora acredita nessa versão? Eu acredito, até porque eu acho que não haveria e não há motivo para que ela estivesse falando para mim que isso não fosse verdade. E agora, o que a senhora espera que aconteça? Eu espero a ajuda das pessoas que viram o meu neto, que viram a minha filha, aqueles que viram uma pessoa chegar com uma mulher branca, um menino mais ou menos de 11 a 12 anos, à noite, 11 horas, 10 e meia, meia-noite, em qualquer lugar, que eles, por favor, que eles liguem para dizer se vira essa pessoa, se reconheça essa pessoa, que possa me dar informação ou dar informação para a polícia. Agora, dona Nazaré, se a senhora acredita nessa versão, que se a sua filha possa estar vendo a senhora nesse momento, fale com ela nas câmeras, converse com ela. Minha filha Carla, se você estiver ouvindo, por favor, eu lhe peço, traga o seu filho de volta, porque ele está faltando à escola, está sendo prejudicado. Você sabe muito bem que o pai dele não merece o que ele está passando, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito amável. Nós não temos nenhuma queixa dele, minha filha. Se você estiver com alguém, quiser permanecer, nós não vamos contra, porque é uma escolha que você fez. Mas o pai dele não merece ficar longe dele, nem ele merece estar longe da escola e longe dos familiares. Então, por favor, dê notícia, ligue. Nós não queremos fazer nada contra você, nem mal para você. O que nós queremos é notícia sua e do seu filho, porque isso está me deixando muito doente. Por favor, tenha misericórdia, minha filha. Eu já sou de idade. Não vou aguentar muita coisa. Por favor. Que situação, gente. Vamos lá, você que viu a filha dela, ou o neto, que entra em contato, foi no dia 1º de abril, o desaparecido, né? Que eles desapareceram. No dia 4, o pai da criança e o marido acabou ligando para a família, dizendo, olha, não briguei com ela, não sei o que aconteceu, porque ela sumiu. E tanto prova que ele deve não ter brigado, que a mãe está dizendo que eles mantinham um bom relacionamento, que o pai está lá desesperado, o marido está lá desesperado. Ela estava com medo de quê? O que estava acontecendo? Pelo amor de Deus, pelo menos dá um contato, Ana Carolina. Diz para a mãe, liga para a mãe. Mãe, eu estou bem. Para o marido, olha, eu não te quero mais. Eu não quero mais nenhuma notícia com você. Eu não vou mais querer ficar com você, se é esse que é o motivo da sua saída de casa e do seu desaparecimento. Tome a decisão, mulher. Bora lá. Bora dar a satisfação do que está acontecendo com você. Não quero mais ficar com você. Pronto, decidiu? Tem uma outra pessoa ou não tem uma outra pessoa? Ou se alguém sequestrou a Ana Carolina e o filho, e alguém está sabendo onde eles estão, o paradeiro onde eles estão, que, por favor, entre em contato com a mãe, entre em contato com a polícia, denuncie. Porque tem família que está desesperada à procura da Ana Carolina e à procura do filho. Doze horas do filho dela e do marido, né? Do filho deles. Doze horas e dois minutos. Alô, Gilberto. Alô, Raelle, diretor. É isso, diretor? Raelle. Alô, Gilberto. Alô, Raelle do São Francisco. O Gilberto estava reclamando porque eu não tinha mandado beijo para ele. O diretor estava sem saber se eu tinha mandado ou não. Eu não tinha mandado mesmo não, viu, Gilberto? Beijo para o Gilberto. Beijo para a Raelle do São Francisco. Obrigada pela audiência. Todo mundo está ligado com a gente pelo Facebook. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer outras notícias sobre os alimentos que foram detectados pela fiscalização do Procon Amazonas e do Procon Manaus lá no Empório Roma e lá no Empório Rodrigues do Terra Nova. Você acompanha agora o trabalho da fiscalização do Procon Manaus. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.